Perfeito? Por que que eu não posso pedir admitos aí? Chega, chega. A imagem que você quer é essa aqui mesmo? É, pra buscar realmente... Ah, João, ficou legal. Legal? Ficou legal, mas... O que é? A louquinha ali? Aquela vai ter trazido uma câmara pra gente dar uma foto. Nunca traz, nunca traz. Você tem que eu diga o apelido? Sim. Aí... Ó, porque vai os seus colegas tudo. Quando eu olhar assim, você vai não correr com ele. Ei, ele tá ali, ó lá. Segue, senhor Roberto. Tchau, tchau.